E aí, molecada? Então, a moto do Lima, quem sabe um dia, quem sabe um dia, ela é bem leve também. A qualidade da Traff é isso, a moto é bem equilibrada, ser muito leve. O ruim dela ainda é que eu... Sei. Nós vamos um antes, que lá tem um acidente, lá não tá passando, tá? Nós vamos naquele trevo lá. Da Decathlon? Um pra frente. Um pra frente. Ah, tá, eu sei qual que é, dos motel, né? Beleza. Ela tá com um quique? Tá. Um pra baixo, com a embreagem, ou resta pra cima sem embreagem? Sem embreagem, sim. Tá. Zedadinha, zedadinha. Puta merda, hein? Tá tristeira no padrão. Eu quero ver a hora que chegar meu quique, shifter. Oi? Eu quero ver a hora que chegar meu quique. Entendi. Vai chegar meu quique. Ah, vai pegar? Peguei da Europa. Oh, legal. O pessoal andou com o quique já? Tem que tirar a mão, tá? Tem que tirar a mão. Tá. Tá. Ô, sinalzinho do mal. Ô, viado. Tira a mão daí. Mas é uma bicha mesmo. Ah, moleque louco. Tocada diferente, velho. Fica mais de pezinho na moto. Jogada lá pra trás a bundinha. Tocada diferente, velho. Muita diferença em cima da moto. A posição de ficar em cima também. O barulhinho é diferente. O barulhinho do motor. O barulhinho do motor. Tá pegando? Não. É normal. É os tec-tec da moto. Cada um tem algum jeito. A rajaguaio. O que é isso? Olha aqui velho, eu não ia gostar de uma moto dessa aqui não velho, não faz muito o meu estilo. Tô indo mal velho. Tá conseguindo pneu Thiago. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que top, velho. Curtiram? Em breve na street. Um kickshifter. Já que você acostuma andando com essa bagagem de kickshifter, aí você fica doidão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t